Opa ninjas, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem porque hoje iremos se transformar no Ryuga mais forte da Naruto Storm. Sim, eu acho que pra vocês isso pode ser até mentira, né? Mas basicamente a gente vai em busca de uma evolução aqui do nosso Byakugan, né? Pode ver que eu tô usando o modo sábio aqui, Gama, mas eu vou utilizar o nosso Byakugan porque vocês falaram que é um ótimo modo pra poder evoluir tranquilamente, né? Então como vocês viram no episódio anterior, basicamente essa vila aqui vai ser habitada por mim. Então por isso eu já vou colocar meus itens aqui, né? Tudo certinho pra gente saber onde que a gente vai deixar tudo guardado, ó. Por exemplo, essa mesa de trabalho dos modos aqui pra poder craftar, eu já vou deixar aqui nesse local, né? Basicamente, deixa eu ver se tem outro modo Byakugan, já que eu não consigo encontrar, então eu vou fazer mais crafting table. Vou colocar crafting table aqui do lado e vou aproveitar que tá anoitecendo pra poder tirar uma soneca, né? Ai, ai, mais um dia, então vamos continuar a nossa aventura, né? Basicamente aqui a gente tem a nossa Shulker Box que eu coloquei nossas missões aqui dentro deste local. E também eu vou aproveitar que a gente tem bastante madeira pra mim poder craftar alguns baús, né? Porque querendo ou não, os baús vai nos salvar demais. Deixa eu quebrar... Ah, pera que eu não posso colocar madeira aqui, né? Obviamente. Deixa eu tirar todas essas madeiras que eu tenho aqui. Vou transformar isso aqui em madeira também de eucalipto, quer dizer, de betula, né? Eu vou fazer mais baús aqui pra gente poder guardar todos os nossos itens necessários aqui neste local. Vamos pegar aqui mais baú, ó. Fiz cinco, vou fazer somente mais um porque eu gosto do número par. Prontinho. Agora eu vou colocar... Deixa eu ver. Aqui. Vou colocar aqui também. Deixa eu ver. Eu vou colocar um aqui e outro... Ah, aqui não tem como colocar, então eu vou colocar aqui desse lado. Beleza. Não ficou tão organizado, mas ficou um local bem acessível pra gente poder guardar nossas coisas. Por exemplo, aqui eu vou deixar nossos chakras. Na realidade, todos os nossos chakras eu vou levar comigo. Porque, querendo ou não, a gente pode precisar no meio do caminho. Então, pra isso, vocês comentaram também que é bom utilizar armadura, né, rapaziada? Pra evoluir e não morrer muito com facilidade. Mas tudo bem. Vamos em busca dessa evolução do Byakugan. Porque eu preciso encontrar outro Ryuga. Será que ele vai me dar mais hit? É, ele dá bastante hit, na realidade. Vocês falaram também pra me colocar dois blocos, né? Que eu não tô conseguindo nem correr agora, nesse exato momento. Ó, ó, calma. Beleza, conseguimos. Tá, aqui tudo bem. Vocês falaram pra me colocar dois blocos de diferença porque ele não vai conseguir nos acertar. Level up. Parabéns, você recebeu um pack de chakra 500 IP. E agora você pode usar o primeiro level de treino do Adam. Caraca, que doideira. Tá aqui, ó. Verdade, ganhou um pack. Mas vamos derrotar agora esse Uchiha aqui. Perfeito. Porque ele dropou este item. Eita lasqueira. Que barulho foi esse? Mas, beleza. Tô observando que nosso inventário tá muito bagunçado. Então, pra isso, eu vou tirar alguns blocos que eu tenho aqui. Só vou ficar com essa madeira. É, chakra de Uchiha eu vou deixar aqui fora. É, chakra normal eu vou deixar comigo. Essa espada eu não vou precisar mais no momento. Esses outros itens aqui eu vou precisar, né? Porque querendo ou não, são bons. Eu só preciso ver como que eu vou evoluir o meu Byakugan. Deixa eu dar uma olhada. Byakugan selado? Como assim? Eu consigo fazer Byakugan selado, rapaziada. Deixa eu fazer. Caraca, velho. Deixa eu utilizar pra ver se é mais forte. E pelo visto é um pouquinho diferente. Só não sei quanto de força que nos dá. Ou, sei lá, o nosso nível também. Mas, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo pegar um Jutsu. Que isso? Estilo fogo. Foi o Jutsu que eu consegui. Mano, isso aqui é novo. Eu preciso testar. Calma, cadê, cadê? Onde que eu posso testar? Pra regenerar nossa fome. Deixa eu ver em quem eu posso testar. Pera aí que não tem nenhum ninja aqui, velho. Eita, tem alguns baús aqui do lado, velho. Será que foi algum deles que colocaram aqui? Deixa eu dar uma olhada. Meu Deus do céu. A quantidade de itens que tem aqui, cara. Que isso? Isso aqui é de alguém, mano? Alguém tem que me avisar caso for. Porque, cara, olha a quantidade de itens encantados que tem aqui. Mano, opa, opa, opa. Vou pegar dois emprestados, tá? Eu não sei de... Não, pera, pera. Eu não sei de quem que é. Então, eu não vou pegar até vocês me disserem aí de quem que é. Mas, tudo bem. Aproveitando que a gente ganhou apenas uma Lucky Storms. Eu vou pegar aqui pra gente poder tentar abrir e ver a sorte. É, ver alguns rios de ferro, né? Será que... Ah, não. De ferro não. De prata. Só que eu não sei pra que a gente vai utilizar isso aqui, né? Pelo que eu vi, a gente tem que utilizar na loja. Mas eu não quero usar uma loja nesse exato momento. Porque eu preciso evoluir o nosso... Beacugam. Beleza? Vamos continuar aqui, porque a gente tá conseguindo pegar um ritmo da hora aqui. Pra acabar com esse Senju. Boa. Aí, perfeito. Conseguimos. Conseguimos ganhar mais itens também. Só deixa eu comer pra regenerar nossa vida. A gente conseguiu esse Jutsu, cara. Deixa eu ver. Caraca! Acertamos! Toma! Será que isso aqui tira bastante vida? É... Pelo que eu tô observando, tira bastante, só que nem tanto. Beleza? Vamos lá. Vamos bater agora com o hit normal. Beleza? É... Eita, Lascera! Que isso? Que isso? Que isso? Beleza. Viemos para o nosso esconderijo secreto. Agora a gente consegue derrotar. Beleza? Falta pouco e pronto. Conseguimos. Perfeito. Outro item que eu preciso fazer é um item pra aumentar os nossos chakras, né? Que eu não sei como que a gente vai poder craftar esse tipo de item. Então é melhor eu pegar a opinião de alguém, né? Ou pelo menos a ajuda. Beleza? Veio o rio de bronze. Veio mais um modo desse. Deixa eu ver. Opa! Que isso? Isso aqui é uma roupa? Será que isso aqui da defesa é uma marionete Sazori? Como assim? Como assim? Pera aí. O que tá acontecendo comigo? Caraca, mano! Que irado! Isso aqui me deixa forte, será? Isso aqui vai bater por mim? Nossa, eu vou ter que testar isso, velho. Não é possível. Vamos vir aqui, beleza? Volta aqui. E agora vamos utilizar. Caraca, ele bate também! Só que não é tão forte, né? Nossa senhora! Não! Será que a gente perdeu? Nossa, marionete! Pera aí. Voltou? Agora a gente coloca de novo. Caraca, funciona, cara. Que doideira! Ah, tá. Que susto. Mas pensando bem, é melhor a gente perguntar pra alguém como que a gente consegue evoluir o nosso Byakugan. Sai fora, sai fora, que tem um cara aqui correndo atrás de mim. Ah, é? Então bora. Toma. Beleza. E toma. E pronto, derrotamos. Ah, essa não. Tá vindo muitos. Melhor é tentar encontrar alguém. Pera aí. Aqui tem alguma coisa estranha, velho. Parece que aqui tem alguém morando. Ué, tem uma casa aqui. Alguns baús aqui. Eita, será que tem alguém realmente morando por aqui? Talvez eu tenha chego numa hora totalmente errada, né? Ah, ele tá aqui. É o Alexei. Ele já tá fortinho, hein? Tô vendo essa armadura de diamante aí, cara. Pois então, né? É, fiz somente a armadura de diamante, né? Porque me recomendaram. Mas e você com esse karma aí? Sei lá, esse manto? O que é isso? É o manto do Chukaku, velho. Nossa senhora, já conseguiu isso. Ih, deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aqui. Que negócio que é esse? É, isso aqui é o... Como que é? Marionete. Ah, esse aí é o modo do Sasori, não é? Isso, isso. O marionete dele. Ele consegue me defender também. Ele ataca as outras pessoas que me atacam. Caraca, que da hora. Tu já consegue usar ele já? Sim. Pera aí. Tu tá usando ele junto com o Byakugan? Junto com o Byakugan. E esse Byakugan aqui é o selado, tá? Esse tá muito quebrado, velho. É, pois então. Agora eu só preciso aumentar meu nível e meu chakra também. Mas deixa eu te fazer uma perguntinha. Por acaso você já escolheu o clã seu aí ou não? Já, e eu vou te mostrar aqui qual que eu sou. Cola aqui. Mas olha o small não, hein? É segredo. Tá, tá, tá. Não vou olhar não. Aqui, ó. Esse é meu clã, rapaz. Esse aqui, ó. Ah, você é a Ryuga também? Eu sempre era. Só que eu tava escondendo. Mas eu era a Ryuga, deu delícia. Ah, que legal, velho. Eu não sabia disso. E aqui, ó. Eu consigo te ajudar a evoluir esse Byakugan aí, hein? Você consegue? Pera aí. Depois desse Byakugan aqui, vai qual? Mano, eu acho que esse é o máximo que dá pra fazer se eu não tiver errado. Do Byakugan, no caso, tá? Sim, sim, sim. Daí depois tem que fazer outros. É, jogan, né? Também tem. É, nesse no caso. Você precisa de Omega Chakra. Você já tem algum? Omega Chakra. Tenho 16. Tá louco, então você já consegue fazer faz tempo isso aí, viu? Eu não sabia. É aqui nessa crafting, né? Aqui. É, nessa aí, ó. Faz aí já. Aí... É só eu rodear aqui? É, só eu rodear e já era. Deixa eu ver. Ih, consegui. Ativado. Caraca, velho. Véi, ó, de novo, ó. Pra você ter noção, ó. Tô com 606 de vida, ó. Vou bater nele. Ó, tá louco. Ele é muito forte, credo. Eu não sabia que ele dava tanto hit assim, velho. Pera aí, deixa eu testar com esse modo agora aqui. Como é que tu conseguiu ele? Ah, eu não consigo. Ele ou foi abrindo Lucky Storm? Ah, foi abrindo Lucky Block, né? Do mod. Isso, exatamente. Não, isso aí é muito roubado, velho. É isso. Eu aprendi outra coisa também aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Esse jutsu aqui. Ah, isso aí é da hora também. Jutsu bola de fogo. Caraca, você tá muito forte lá, fi. Ô, muito obrigado, cara. Você é louco. Eu tô tentando, né? Tô me esforçando bastante pra poder me tornar o mais forte. Não, agora eu quero ficar forte também. Tá louco? Eu achei que eu tava forte, mas você tá muito quebrado. Ai, ai. Isso aí pra mim é choro. Mas, ô, Alexei, deixa eu falar uma coisa. Tem outras evoluções depois dessa ou tem mais ainda? Mano, eu vou ter que olhar. Eu também não estudei isso não, velho. Ah, então eu vou dar uma pesquisada lá. Mas, desde já, muito obrigado, cara. Você me ajudou demais, velho. É nóis, é nóis. Tamo junto. Vai lá, velho. Valeu, valeu. Você é louco, mano. A gente tá muito forte e eu realmente não sabia. Ai, ai. Mais um dia que amanhece aqui e estamos cada vez mais fortes. Só que dessa vez tem alguém nos seguindo aqui, ó. Tem dois na realidade. Toma, toma. E toma, e toma. Nossa, eu tô muito mais forte. Eu tô muito mais forte. Que isso? Será que o meu biakugan que tá muito mais forte? Porque eu tô com dois. Como que eu tô com dois? Que isso? Cara, isso aqui é muito apelão. Olha isso. Cara, eu não preciso fazer muito esforço que eu consigo derrotar qualquer coisa. Pera, eu não tô com dois. Eu acho que eu tô com três. Eu tô vendo três negocinho aqui. Que isso? Cara, fala sério. Isso aqui é muito forte. Se eu atacar só Jutsu, e agora? É, não vai dar tanto dano. Caraca, mano. Agora a gente consegue evoluir muito mais rápido. Vamos tentar... Senju? Será que a gente consegue Senju? Sai fora Senju. Nossa, Senju é muito forte. Nossa, Senju. Pula, pula de novo. Boa, conseguimos. Beleza, Senju aqui. A gente tem que utilizar esse método do Kutsenju, infelizmente. Beleza, falta pouco e pronto. Vencemos. Vamos pegar mais esses itens. Ó, conseguimos mais uma Lucky Storm. E agora eu vou tentar abri-la. Vamos ver. E veio... Ah, veio mais rio de bronze. Mas tudo bem. Vamos voltar pra nossa casa. Beleza, após retornar essa vila, pessoal, eu pude perceber que a gente tá muito mais forte do que algumas pessoas aí, né? Mas, por incrível que pareça, agora eu vou começar a guardar outras coisas. Por exemplo, deixa eu ver se a gente consegue fazer outro biakugão. Ó, esse aqui a gente já fez. Eu acho que até já acabou. Ah, tem o Sharingan com o biakugão também. Caraca, tem muitos modos diferentes. Interessante. Eu consigo fazer também o chakra natural. Tem elemento fogo, elemento de raio, elemento de vento e também elemento de água, cara. Que interessante, mano. Sinceramente, são muitas coisas diferentes que a gente consegue. Ó, tem esse rio de ouro também que a gente pode craftar. Que, inclusive, eu vou até craftar aqui nesse exato momento. Fiz nove. Até porque, quando a gente clica duas vezes com o shift, a gente consegue abrir a página da loja, né? Então, aqui a gente consegue suplementos e ferramentas. E a ferramenta é onde eu tenho mais interesse, ó. Se a gente conseguisse mais um, a gente vai conseguir esse Naruto Medical. Que, provavelmente, isso aqui deve regenerar a nossa vida, né? De certa forma. Mas, como eu não tenho o suficiente, então, por enquanto, vai ficar por aqui mesmo as nossas aventuras. Eu só preciso reorganizar aqui os nossos baús. Pra que a gente possa ter uma, sei lá, forma de organização aqui no nosso inventário. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui pra ver se eu vou conseguir também. Ó, deixa eu ver, deixa eu ver. Consegui? É, não, não consigo esse aqui, cara. Não sei por quê. Deixa eu ver. Não consigo, realmente. Então, deixa eu usar o nosso modo Byakugan também. Vou comer alguma coisa pra poder regenerar a nossa vida. E guardar nossos itens aqui, que a gente não vai utilizar. Como, por exemplo, esses dois aqui que a gente já utilizou. Esse jutsu eu vou deixar aqui juntamente com esse pão e juntamente com esse... Com essa marionete, né? Do Sasori. Essa shuri que eu não vou precisar mais utilizar. Ah, essa picareta talvez eu vou deixar aqui, né? Pra que a gente possa quebrar algum, sei lá, bloco. Isso aqui com certeza vai ficar aqui. Esses um packs de chakra, não vou precisar também. Só deixa eu ver se eu consigo fazer mais chakras. Não é aqui, eu tenho que ver por aqui, ó. É, ômega chakra, deixa eu ver. É mega chakra que eu consigo fazer ômega. Ah, entendi. E mega chakra é com... Ah, pronto. Consegui fazer mais. Ah, não sabia. E agora eu vou pegar esses um packs aqui pra poder fazer tudo desse aqui também. Ó, mega chakra, pronto. E agora eu vou fazer três desse. Tranquilo. Pelo menos a gente já tem mais alguma coisa. Então, resumindo, a gente já fez três Byakugans. O ativado, o selado e o Byakugan normal. Será que isso aí já nos dá a possibilidade de... Ser o Ryuga mais forte da Naruto Storm?